E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo melhor em alguns momentos, mas a interferência do ar frio que está no Oceano Atlântico vai interferir mais ainda sobre a faixa leste. O amanhecer até bonito, com nuvens aí pouco expressivas, mas elas virão mais carregadas durante o dia e trarão garoas a qualquer momento entre capital e litoral, principalmente depois do meio-dia. Antes até um pouco, também um pouco de garoa na Serra do Mar. E na Serra do Mar pode haver intensidade também no final da tarde e ao anoitecer. Tempo instável ainda em toda a faixa leste. Agora no interior, não alcançado pelos efeitos residuais da frente fria que já saiu de São Paulo, vai ter todo o sol possível, mas com temperaturas mais baixas. E à noite se prepara, porque aquele frio que eu já avisei, vem aí mais forte e a gente pode ter no fim de semana mais frio do ano até aqui. Mas o tempo melhora entre sábado e principalmente domingo na faixa leste e no interior já a partir de hoje. 22 graus a 23 no litoral, na capital, no interior 25 a 26. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo